A sanderita, a boca nova, e caralho, não me desculpa! Para de me sentir, deixa eu viver minha vida, menino! Eu não tenho mais nada consigo, eu só quero viver, não aguento mais me perseguir. Então eu vou ligar pra polícia, vai ser pior pra você, viu? Ei, porra, tu tá virando, é caralho! E aí, Tobinhas? Bora pra mais uma gravação. A gravação é um pouco tensa, hoje não tem tanto humor. É um tema delicado, um tema que eu já passei por essa experiência aí com um caso na família, bem próximo. E vamos tocar nesse assunto hoje, vamos ver qual é a reação da galera, vamos ver qual é a atitude das pessoas. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer, eu só sei que é um pouco perigosa. Não precisa a mulher que tá sendo agredida procurar ajuda, a gente mesmo pode denunciar. Não precisa somente a pessoa que tá sendo agredida denunciar, você pode se intrometer sim. E vamos ver quando isso acontece de perto, qual é a reação das pessoas, né? Simbora, garota? Simbora. Simbora? Preparada? Preparada. Tem que ser com você, viu? Tem que ser. É a mais desenrolada aqui desse canal aqui. É um tema muito sério pra mim, mexe muito comigo, porque eu já passei por isso e não é fácil. Então vai ser bem delicado, viu? Gravação punk hoje, hein? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, segue minha amiga lá no Instagram. Vamos embora, vamos embora. Quanto amor essa tapioca é? Minho, que cheiro gostoso. Tá precisando me alimentar, mulher é muito aperreio. Menina, me deixa em paz. Deixa em casa o quê? Obrigada, é pra moça. É pra moça. Menina, me solta! Já faz um ano que a gente acabou, me deixa em paz. Vamos conversar, fala embaixo. Fala embaixo. Fala embaixo. Se conforma, obcecado, se conforma. Fala embaixo, vem pra aqui, vem pra aqui. Eu não tenho nada, eu não vou com você. Fala embaixo. Eu vou ligar pra polícia, viu? Se você não me deixar em paz. Ele é louco, mulher, obcecado. Já faz dois anos que eu acabei com ele. Não se conforma, ele fica me perseguindo. Todo mês é isso. Eu vou ligar pra polícia. Deixa eu viver a minha vida, por favor, Rafael. Acabou a seita, aceita que acabou. Eu vou viver sempre assim, perseguida por tu, é? Eu não tenho nada com você, se conforme. Eu vou ligar pra polícia, viu? Me deixa em paz. Não interessa a minha vida não, menino. Eu vou ligar pra polícia, vai ser pior pra você, viu? Mulher, já faz um ano que eu deixei esse homem, ele não ficou fome, ele fica me perseguindo. Me solta, me solta. Me solta, me solta, me solta, me solta. Eu não tenho nada com ele, eu acabei já faz um ano, ele não se conforma. Não importa, isso é agressão. Isso é, desde a marinha da fria. Ele tá chorando pra promover os outros, né? Não, porque eu não tenho nada com você. Você é louco, me deixa em paz. Não, porque eu tô de passagem na hora, pela hora. Tu vai pra onde? Ai, menino. Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Me deixa em paz, menino. Tu vai pra onde? Eu não tenho nada contigo, não. Aquele apartamento aqui. Não tem agora, né? Não tem agora, por que? Já arrumasse outro, filho? Já faz dois anos que a gente acabou se conforme. Eu não vou falar para de me perseguir, menino. Fale embaixo, vamos conversar com você. Eu não vou conversar com você, porque eu não confio em você. Menino, já faz um ano que a gente acabou se conforme. Eu não tenho nada contigo, não. Tu fica me seguindo. Fale embaixo, fala embaixo. Tu fica me seguindo, me deixa eu viver minha vida. Se conforma. Fale embaixo, fala embaixo. Eu tô falando baixo. Fale embaixo. Para de me perseguir, porque você vive me perseguindo e eu não tenho mais nada com você. Eu não vou me deixar em paz, eu não quero nada com você, não. Se conforma. Não interessa a minha vida a tu, não. Já acabou, já faz um ano. Tu já tá vivendo com outras pessoas, deixa eu viver minha vida. Sim, mas eu falo embaixo, por que você tá falando muito alterada? Eu não vou. Eu não tô me mostrando, a gente já acabou. A gente acabou, faz tempo, me deixa em paz, deixa eu viver minha vida, menino. Tu já tem uma família. Tu acha que tu vai embora assim? Tu acha que tu vai embora assim? Meu querido, já faz dois anos que a gente acabou. Eu acho que tu vai embora. Fale embaixo, fale embaixo. Já faz dois anos. Fale embaixo, fale embaixo. Tô na sua frente aqui. Venha cá. Venha cá, venha cá. Não faz isso, por favor. Por favor, por quê? Não faz isso, eu vou chamar a polícia. A polícia é uma porra. Vai chamar a polícia. Por isso que tu vai chamar a polícia? Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais. Para onde? Para de me seguir, deixa eu viver minha vida, menino. Eu não tenho mais nada contigo, eu só quero viver. Não aguento mais que me perseguir. Deixa eu viver. Fale embaixo, fale embaixo. Você quebrou meu celular. Eu quero ninguém novo, eu quero ninguém novo. Fale embaixo. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Tchau. Você vai pagar de santinha agora? Me deixa em paz. Já faz dois anos que eu acabei com esse homem, ele não se conforma. Eu só quero viver, eu não vou com você, eu não vou com você, eu não vou com você, por favor não deixa ele me levar não. Vem, 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 eu não vou com você, eu não vou, ele quer fazer algum mal a mim. Vem, 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 eu não vou, eu não vou, por favor me deixe em paz para viver minha vida. Pare do seu show, 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 vem, por favor. Vem, vem, eu não vou, não deixa ele me levar não. Você pensa que tá falando com quem? Hã? Quem te deu essa merda foi eu, rapaz? Fica pagando de santinha na frente dos outros aqui. Hã? Fica pagando de santinha na frente dos outros. Quem vem pensa que é uma santinha. Fica que não presta, pô. Bora, bora, bora comigo, bora, bora pro carro. Por favor, não. Bora pro carro, bora pro carro. Por favor, me deixa, por favor. Bora pro carro. Por favor, eu não quero ir. Bora pro carro, bora pro carro. Por favor, eu não vou pro carro, você vai me matar, eu não vou. Por quê? Eu não quero seguir minha vida não. Meu Deus do céu, você pode ser louco, velho. Só pode ser louco. Vem cá, vem cá, vem cá, eu tô falando com você, vem cá. Você vai pra onde? Eu vou chamar a polícia. Ligar pra polícia? Ligar pra polícia por quê? Ligar pra polícia por quê? Tá cislando, é pra doido, é? Não chama o cabelo da mulher, tá ali no salão pra pôr doido. Mulher, ele não se conforma faz um ano que eu deixei esse homem. Ele não se conforma há um ano já, mulher. Não deixa em paz. Vem que embora pro lado de cá. Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Tu vai pra onde, menina? Bora. Eu quero conversar contigo. Eu quero conversar contigo. Como é de conversar, não chama o cabelo? É, caralho? Tá piora, pô. Tá espetáculo umas 30 horas. Um ano que eu disse esse homem, ele não se conforma. Sem ar, cara. Me deixa em paz. Não precisa mais ver nela. Me deixa com ela. Eu tô conversando com ela. Eu acabei com ele faz um ano. Mulher já faz um ano e não viu nada com ele. Ele não se conforma. Ele não se conforma. Me deixa em paz. Porra, tu tá pirando, é, caralho? Tu tá pirando, é? Oxe, tu tá doido, porra. O chão tá vendo aqui uma mulher? Tu tá doido, é? Eu vou dar o voto, isso. Eu vou dar o voto, hein? Oxe, tu tá meia suda, é? O que faz isso? Tu tá doido. É uma pegadinha, amiga. E eu alterada, mulher, escolheu ver o cara até mais hora. Ela tava até mais. Você tá de parabéns, viu? Quem tem mais pessoas assim como ela, viu? Porque infelizmente hoje acontece muito isso. Infelizmente as pessoas não cuidam umas das outras, não tomam partido. Se metam. Pessoal, experimento social, mano. Ei, do caralho é atitude aí, mano. Tem voltado aí. Tá ligado, mamãe? Tá ligado? Quando eu vi, já era vindo. Eu disse, meu irmão é não, velho. Já vem cá, já vem cá. Pessoal, pessoal. Brincadeira, experimento social. Uma câmera escondida ali, moça. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, desculpa, viu? Desculpa aí o susto. Desculpa e parabéns pela atitude, hein? Parabéns mesmo. Ó a câmera escondida ali, ó. Já tava pronta pra ligar. Desculpa mesmo aí o susto. Meu Deus, tá tremendo. Como é teu nome? Gabriela. Gabriela, prazer, Rafael. Eu tenho um canal de humor lá no YouTube. Só que não é só humor. A gente faz uns experimentos, sabe? Gabriela, calma. Respira, tá bom? Ó, aí hoje a gente tá fazendo experimento social chamado não é não, entende? Pra ver até onde vai. Parabéns, viu, amiga? Até onde vai, com a Cícerda. Parabéns pela sua atitude, viu? Ela tá de parabéns. Passaram? Aí você pegou no braço dela, deixa o pessoal ir embora aqui que você vai ver. Eu disse, é imensa, ele vai bater nela. Aí ele falou, não vai não. Eu disse, vai sim. Aí eu vim pra cá e eu vim cá. Quando eu puxei o celular, porque ele olhou, o rapaz tava filmando. E aí, ficou nervoso com essa situação? Fiquei. Ficou muito? Olha aí, as câmeras aí, tudo comigo. Experimento social. Pessoal, é brincadeira isso daqui, viu? Parabéns, viu? Grande. Mas e aí, mas sua atitude foi correta. Ia denunciar. Eu não sei nem se eu te levava lá, cara. Oi? Eu vou te levar. Eu não sei se eu te levava lá, cara. Não sei se eu te levava lá, cara. Eu sei se eu te levava lá, cara. Você se assustou na hora? Eu fui. Ficou nervoso? Muito ou pouco? Muito. Muito? Tava olhando ali já o desespero dela, a mão já tava com a munheta. Tremendo pra dar ali, né? Caramba. Mas já passaram por isso antes? Já viram alguma situação perto? Eu já vi. Primeira vez. Já viu? Não, não. Só que eu sou da criança, não tenho mesmo imagem, não. Eu falei que eu ia dar mesmo, viu? Desculpa o susto aí, tá bom? Desculpa o susto aí, tá bom? Desculpa o susto aí, tá bom? Desculpa.